olá famílias viajantes sejam muito bem vindos estou eu aqui de novo para mostrar mais uma opção de hospedagem para vocês agora a gente está em pipa no rio grande no norte interior de natal do nada a gente veio para aqui a gente estava lá naquele paraíso vocês quem não viu vê lá o vídeo de capuí as Maldivas do Ceará e do nada a gente veio parar aqui em pipa decidimos em cima da hora então vou mostrar para vocês aqui a nossa hospedagem que escolhemos aqui em pipa na rua principal e também nos outros vídeos eu vou postar como eu sempre posto o que fazer em pipa onde comer pipa então fiquem ligados aí que vai vir muito vídeo aqui da praia de pipa mas antes disso deixa o like aqui no canal e não esquece de se inscrever aqui que ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês vem comigo que eu já vou mostrar qual é o nosso quarto aqui nessa pousada que a gente escolheu e vai balanjar aqui na rede e não reparem na bagunça não consegui filmar muita coisa ontem porque a gente chegou muito tarde foram seis horas de estrada para chegar aqui mas a gente tem frigobar tem uma cama gigante aqui né uma cama king tem a estrutura temos o nosso banheirinho não reparem na bagunça eu costumo sempre filmar antes né de antes de fazer a bagunça no quarto mas dessa vez é não consegui filmar antes porque exatamente porque a gente pegou seis horas de estrada e a gente chegou oito horas da noite aqui em pipa então tava todo mundo muito cansado só consegui filmar agora para vocês mas vem comigo que eu vou continuar mostrando tudo daqui e o nosso quarto fica bem aqui bem na entrada da pousada você já tem essa paisagem com laguinho banquinho um negócio bem tranquilo mesmo a pousada também quando eu estava lá tava era super tranquilo o bom dessa pousada que fica logo na entrada então por mais que a avenida principal esteja fechada nos horários de pico que a partir eu acho que das seis horas mais ou menos até desde a noite a avenida fica fechada você consegue entrar com carro aqui porque ela fica logo na entrada e também o estacionamento daqui é gratuito porque caso você não consiga entrar com o carro você vai ter que pagar o estacionamento antes de entrar na avenida principal de pipa então aqui o estacionamento é gratuito você pode entrar com o carro antes ainda tem a piscininha ontem eles estavam limpando a piscininha e olha essa vista é direto para a praia do centro praia central de pipa que linda aí a maré estava super cheia mas depois eu vou mostrar a maré baixa para vocês para ver como é que fica tem esses quartos aqui que são de frente para o mar eles são mais caros então lógico que a gente ficou no outro o café da manhã da pousada era bem completo com frutas de bolo tapioca pão queijo vários tipos de queijo por sinal sempre tinha alguma coisa diferente o calabresa até nugget a gente encontrou nesse café da manhã não E essa é a nossa vista do café da manhã Olha que maravilha Olha que maravilha Como eu falei para vocês Agora é a maré baixa Então vocês podem ver que dá Forma umas piscininhas Dá até para tomar banho Só que tem que ter cuidado com as pedras Essa escadaria dá direto à praia Então você pode ir pelo próprio hotel E esses são os quartos de frente para o mar Que tem quarto triplo também Então pessoal Essa foi a nossa hospedagem aqui em Pimpa Lembrando que a nossa hospedagem Ficou aqui na rua principal Na avenida dos golfinhos Onde você tem acesso A toda Você tem acesso a pé A avenida principal Fica do lado da sorveteria Do melhor sorvete do mundo Que se vocês ainda não conferiram Não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo Eu fiz o vídeo lá Dessa melhor sorveteria E eu acho que é ponto Garantido Você ir nessa sorveteria E conhecer Porque todos os sorvetes que a gente provou São deliciosos E vale a pena Mas vai ficar para o outro vídeo aí E gente O melhor sorvete O melhor sorvete É o que eu provei de morango Morango com o linho trufado Com o leite ninho Mas vai ficar isso para o outro vídeo Para o vídeo de onde comer aqui em Pimpa Então finalizei A Bebella que fez o vídeo E eu Nada Então esse foi o nosso vídeo Daqui da pousada de Pimpa Eu já até recebi Alguns comentários aí De pessoas que se hospedaram Ah me hospedei aí Me hospedei aí Então A gente curtiu Um bom preço A gente Ainda converseu aqui Com 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 o cara que estava na recepção Conseguimos um bom desconto A gente reservou Não reservou dessa vez Em Em Books Ou Hotels.com A gente reservou Chegando aqui mesmo Porque a gente já chegou tarde Resolveu em cima da hora Essa viagem Então a gente começou com o cara Foi parando umas pousadas E essa fez um preço bem bom Para a gente Queriam dar o quarto triplo Mas o quarto triplo Era bem mais caro E aí O que a gente fez A gente ficou no quarto duplo Mas a cama é tão grande Que Deu nós três tranquilos Na cama Então valeu a pena isso também Então esse foi o nosso vídeo Daqui da pousada É Tem internet Eu gostei E mais Eu assisti Mais uma pessoa Da Davi Da Davi Da Davi Mais uma criança Que a cama é grande mesmo É King Então espero que tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like aqui E se você quiser saber Como viajar mais aí E sem pagar pelas passagens aéreas É Eu vou deixar o link aqui Do nosso gerador de milhas aéreas lucrativas Onde nesse curso A gente ensina como É Acumular milhas de uma maneira Muito mais rápida Como multiplicar essas milhas E como transformá-las em passagens aéreas Para você viajar mais Sem pagar pelas passagens Ou até mesmo Você vender E ter dinheiro aí Para a sua hospedagem Para a sua alimentação E para os passagens da sua viagem Vou deixar o link aqui embaixo Deixa o like aqui Se inscreve E até a próxima Tchau Tchau